Eu, eu não amo. Ih, como não amo, Helena? Nossa, meu Deus do céu. Eu fiquei até arrepiada, olha, diante dessa sua afirmação. Eu não amo. Vocês não estão com vontade de me entender. Você se sente infeliz com o seu marido? Não é bem assim, eu me sinto feliz. Ah, bom, ah, bom. Mas me sinto feliz sem felicidade. Essa é muito boa, mas essa é boa, essa é boa. Eu explico, eu estou amando sem fantasia, sem alegria. Não é mais aquele amor que leva a gente pra cozinha depois na noite quente pra fazer uma comidinha, tomar um copo de vinho, que faz a gente cantar no dia seguinte debaixo do chuveiro, que nos dá bom humor, que melhora a pele da gente. Não, não, eu estou vivendo um casamento rotineiro demais, sem brigas, sem ciúmes, sem lágrimas, sem tesão. Nossa senhora, eu adoro esses assuntos. Eu queria me apaixonar outra vez. Pelo homem errado, de preferência. E esses me parecem mais interessantes que os certinhos, os bem comportados. Queria sentir o meu casamento perigar de vez em quando. Chorar, ficar insegura, espernear. Mas pra que tudo isso, Helena? A sua vida é tão calma, tão elegante, parece um minueto, uma valsa. É, pois é disso que eu estou cansada. Esse minueto, essa valsa. Queria que a minha vida fosse um bolero, um dango. Ana Helena, a Sônia está tendo a criança. Está lá se torcendo toda. Tá bom, já estou indo lá ver, calma, estou indo. Acho que o de hoje não passa, hein? Eu vou deixar você com seus problemas e vou cuidar dos meus. Ela ainda tem um bolo pra decorar. Tá bom, tá bom. A gente vê mais tarde no casamento. Calma, Sônia. Calma que assim você me deixa nervosa e eu não posso te ajudar. Como é que eu vou ter calma, dona Helena? Se eu sinto que o meu bebê vai me escorrer pelas pernas. Uma de coisa mais maluca, menina. Vamos lá pra dentro, vamos, gente, que aqui está muito apertado e quente também. O que é aquele ventilador que eu comprei pra vocês? Vocês não estão usando, não, é? Ah, é um curto. O Jeremias vai arrumar. É melhor me tirar no carro da garagem. Fica aí, Jeremias. Para com essa agitação, você também que soma para a parte. Sim, senhora. Ai, porque agora está saindo. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo as contrações. Gente, Jorge. Ah, 10 de sete, de madrugada. Eu quase não consegui correr. Olha pra mim. Sônia, olha bem pra mim. Você quer que o seu bebê nasça com algum problema? Quer que ele já venha ao mundo achando que a mãe dele é uma chata? Então, amor. Com paciência, confia em mim que eu me entorno um minuto e te levo pra maternidade. Deve estar mesmo chegando a hora. Mas eu sinto que não vai dar tempo. Vai, sim, senhora. Deixa de ser teimosa, menina. A dona Helena não sabe o que está falando. Será que eu não posso fazer nada? Pode, pode ficar quietinha no seu canto que te ajuda muito. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Assim você deixa todo mundo louco. Eu tenho medo que o bebê pule pra fora, caia no chão. Aconteceu o coco-madre da minha mãe. A criança quase caiu dentro da privada. Olha lá. Até o Lucas já está rindo de vocês. Meu medo é engarrafamento pra gente chegar no hospital. Ai, casal teimoso. Não me troca no minuto, a gente vai. Só no teu casamento lá na fazenda. Vai se atrasar. Por minha culpa. Jeremia, segura a mão da tua mulher. Maria, pega um copo d'água pra ela. Lucas, liga pro papai. Diz que eu estou indo pra maternidade com a Sônia, mas que eu já estou levando a roupa do casamento. É só ir ligar pro celular que a gente pega a estrada. É bom. Vai.